Oi gente, tudo bem? Olha quem resolveu aparecer por aqui! Gente, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vim falar um pouquinho sobre o meu jejum interpretante, como eu tô fazendo, tirar algumas dúvidas de vocês, que eu vi que tem muita gente que tem dúvida. Hoje fazem 21 dias que eu comecei a fazer o jejum e a minha reeducação alimentar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom gente, vamos começar. Por que eu comecei a fazer o jejum intermitente? Por que eu resolvi emagrecer? Eu fui numa loja e eu resolvi comprar a calça. E quando eu cheguei na loja pra comprar a calça, eu peguei, que não pode experimentar, né? Eu peguei a calça G e falei assim, amor, vou levar a G porque eu acho que a gente não serve. Beleza. Aí no final eu acabei achando uma GG. Eu falei assim, não, acho que é melhor levar uma GG porque eu acho que aí não serve mais, né? Aí o que que aconteceu? Eu peguei e trouxe a GG. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei a calça. Gente, a calça não subia nenhum direito. Eu tinha que fazer assim, ó. Sabe aquele esquema todo pra poder subir a calça? Então eu fiz aquilo assim. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque assim, eu tava com 76 quilos e 950. Eu, quando engravidei do meu primeiro filho, no final da gestação eu tava com 72 quilos dele. Então eu assustei, falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Esse não é meu peso. Então eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu pesquisei, 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 já tentei fazer um monte de dieta por aí e não consegui fazer. Porque tem que ficar sem comer, tem que fazer, tem que comer as coisas, as coisas, sabe? Então eu não, eu gosto de comer, gente. Eu gosto de comer. Então eu tinha que ficar, tipo, comendo coisas sem sal, com coisas sem temperos, bagulho aí que eu falei assim, deixa quieto isso aí. Então eu desistia logo de cara, eu não conseguia, não passava nenhum dia e eu desistia. Então eu achei o jejum intermitente. Aí, como que funciona o jejum? Vários modos de fazer o jejum, gente. Eu comecei a fazer de 12 horas, então 12, 14, eu comecei, o que eu aguentava ficar, eu ficava. Então a minha última refeição era 9 horas da noite, então eu ia até meio dia, 1 hora, 2 horas, se eu conseguisse, beleza. Então é isso, é assim que funciona o jejum, tá? Mas eu vou dar umas explicações de como eu fazia. Eu vou explicar direitinho como que funciona, tá? Mas só pra mim, chega no porquê eu resolvi fazer. Então eu resolvi fazer, eu falei assim, gente, eu vou fazer sete dias. Se eu conseguir fazer sete dias sem sofrimento, sem me privar, beleza. Aí eu falei assim, vou fazer sete dias. Então eu fiz os sete dias. Comecei a fazer, fiz o primeiro dia, fiz o segundo dia. Mas de acordo com o que eu conseguia fazer, gente. Eu comia o que eu tinha. Eu gosto muito de arroz e feijão. Então eu colocava arroz e feijão na minha comida. Eu colocava tudo, tudo. Só que aí o que aconteceu? A primeira semana eu comecei a diminuir no óleo, na fritura. Comecei a diminuir refrigerantes, as coisas. Eu já não tomava muito refrigerante, mas eu tomava muita cerveja. Então a cerveja foi um caso bem complicado. Eu tive que me controlar, gente. Primeira semana, a primeira semana é impossível. Se você passou da primeira semana, você passa, vai de boa depois, gente. Mas é complicado. Bom, aí eu passei a primeira semana e eu emagreci dois quilos. Eu falei, opa, deu certo. Não sofri tanto, comi o que eu queria e comi em poucas quantidades. Então eu falei assim, vou continuar. Aí o que aconteceu? Eu conversei com a Isabel, que ela faz marmita fitness, e ela me enviou 14 marmitinhas pra poder comer durante essa semana também, a segunda semana. Então eu intercalei. Eu comia marmita fitness de tarde, tipo, na quebra do jejum. E no almoço, ou na janta, eu comia a comida minha que eu fazia. Ou, quando eu tava com preguiça, eu comia as duas mesmo. Aí eu fui, foi assim, gente. Fui fazendo assim. Mas, lá no meu Instagram, tem algumas comidas, tem, tem alguma, tipo, lá no Instagram tem tudo que eu tô fazendo, gente. Tudo certinho, assim. Todos os dias eu posto o que eu tô fazendo, tá bom? Vamos pras perguntas, quando o vídeo não ficar comprido, nem já tá, né? Pra não ficar cansativo. Bom, eu já falei sobre o horário, né? Que eu faço. Eu começava das 21 e acabava a uma hora. Eu comia o que tinha em casa. Eu tinha linguiça, eu fazia linguiça. Eu tinha ovo, eu faço ovo. Eu tenho brinjela, eu faço brinjela. Eu tenho cenoura, eu faço cenoura. Então, assim, eu comia o que tinha em casa. Só que, o que aconteceu? Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a mudar a quantidade. Então, eu comia isso de arroz e isso de feijão. Ou seja, ficava isso. Aqueles pratos de pedreiro. Então, era isso que eu comia. Fora a mistura, fora as coisas, né? Aí, eu resolvi, eu mudei. Eu coloquei um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz. Salada, cenoura, brinjela refogada. Então, era isso que eu comia. Eu comecei a diminuir a quantidade do que eu comia. E tentei também não colocar tanto arroz e feijão na minha comida, tá bom? Aos pouquinhos, eu fui tirando. Gente, eu não tirei de uma vez, porque não dá. A gente que tá acostumada a comer loucamente assim, não dá. Eu sou viciada em comida. Então, eu não ia conseguir mudar assim rápido demais. Então, a primeira semana eu fui diminuindo, diminuindo, diminuindo. Na segunda semana, quase eu não comia arroz nem feijão. Eu comia, eu acho que uma vez na semana só o feijão. O feijão, eu comia, eu gosto muito de feijão. Então, eu acho que eu comia um feijão. Aí, eu comia um pouquinho de arroz. Mas, eu acho que uma vez só na semana, pra mim, não sentir falta, tá? Já falei das marmitinhas, do Fit, também, que ajuda muito, né? Você que tem preguiça de cozinhar. Que não sabe o que comer, assim, não sabe o que fazer. Então, é bom pra você fazer, tá? Pra você comer. Na terceira semana, eu comia, como eu falei, eu comia a marmitinha. Ah, gente, esqueci de falar. Na segunda semana, eu comecei a fazer caminhada, tá? Eu comecei a fazer caminhada. Eu faço uma hora por dia de caminhada. Eu comecei a fazer todos os dias uma hora de caminhada. Na terceira semana, eu comecei a fazer uns exercícios em casa. Eu comecei a fazer umas pranchas, um minuto cada. E agachamento. E abdominal. Tem um vídeo anterior aí, vocês vão ver. Eu fiz um vlog contando como que eu faço no dia, tá bom? Vocês dão uma olhadinha lá. Aí, terceira semana, fiz o dia do lixo. Teve a festinha das minhas filhas. E eu comi coxinha. Tomei refrigerante. Mas, gente, você pode ter o seu dia do lixo. Gente, o dia do lixo não é o dia que você vai despirocar. Tipo, ah, é meia-noite do meu dia do lixo. Eu vou comer da meia-noite até outra meia-noite. Eu vou me entupir de comida, de coisa que eu queria comer. Não, gente. Tá com vontade de comer um lanche, alguma coisa, vai lá e come. Mas não é o dia inteiro que você tem que comer, entendeu? O dia do lixo é pra você comer uma coisa que você tava com vontade. Foi isso que eu entendi, tá, gente? Não sei se é isso, mas foi o que eu entendi. O dia do lixo é pra você comer uma coisa que você tá com vontade de comer. Então, você vai lá e come. Não é pra você se empanturrar o dia inteiro de besteira. Aí você vai no McDonald's à noite, no Burger King de noite, pizza, isso, entendeu? Eu acho que é assim. Então, na terceira semana, eu fiz o meu dia do lixo na fechinha das crianças, comi coxinha, tomei refrigerante, comi bolo, mas tipo, sem exagero, gente. Sem exagero mesmo. Tá bom? Agora, pra umas outras perguntas. Perguntaram pra mim se eu vou continuar mantendo o foco depois que eu vou alcançar o peso, ou se isso é só um projeto verão. Gente, a princípio, eu só queria emagrecer, só. Então, eu comecei o jejum e falei, vou emagrecer, vou emagrecer, vou emagrecer. Só que depois eu fiquei pensando, gente, depois que eu emagrecer, não vai adiantar nada eu continuar comendo igual uma louca e fazendo tudo que eu fazia antes. Então, por isso, eu comecei a fazer a minha reeducação alimentar. Porque isso é importante, gente. Porque depois que você emagrece, pra você voltar, o peso que você tava é muito fácil. Então, com a reeducação alimentar, vai te ajudar a manter o peso, entendeu? Você não vai ficar desesperado, ai, morri tudo de novo. Então, até lá, você já acostumou. Então, quando você chegar no seu peso, você vai ficar de boa mesmo, não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar comendo as coisas, você já vai estar acostumado com aquilo. Então, eu vou continuar a minha reeducação alimentar depois que eu alcançar o peso, sim, tá bom? Não é um projeto de verão. Perguntaram se eu fico tonta depois do jejum ou durante o jejum. Gente, eu não fico. Porque eu já trabalhava muito... Eu trabalho no salão, então eu não consigo parar pra comer. Eu não consigo. Então, eu já ficava muito tempo em jejum. Então, eu comecei a juntar os dois. Mas eu não fico. Se você se sentir tonta ou mal, você para o jejum. Comece devagarzinho, gente. Não precisa meter o louco, não. Comece devagarzinho. Para o jejum. Se alimenta com coisa saudável. Não vai pegar uma batata frita pra você enfiar na goela. Aquele potão de batata frita, tá? Come, se alimenta. Fica bem. No outro dia, você tenta um pouquinho mais. Ó, hoje eu fiz 10 horas. Amanhã eu faço 12. Hoje eu fiz 12. Amanhã eu faço 18. Então, assim vai, tá bom? Não mete o louco, não. Se você ficou tonta... Ó, não me deu dor de cabeça. Eu não fiquei tonta. Não me deu nada de errado. Porque eu acho que eu já estava acostumada também. Então, não fiquei ruim, tá? O que eu como, eu já falei. Eu já falei que eu como tudo que tiver em casa. Só que em poucas quantidades. E o jeito que eu preparo. Eu não faço mais nada frito no óleo. Eu sempre procuro fazer na banha. Ou na manteiga. Azeite eu não tenho, porque eu acho que é o azeite muito caro. O azeite mesmo, gente. Não é aquele azeite extra. Aquele azeite que engana, que fala que é azeite, que é sete e pouco. Não. Mas tem que ser o azeite mesmo. Não é aquele lá, não. Viu? Aquele lá não precisa de nada. Então, eu achei mais fácil pra mim pegar, comprar a manteiga e a banha. Que eu acho que é mais barato. E é gostoso também, gente. Muito bom, tá? O que que pode tomar durante o jejum? Durante o jejum, eu tomo. Eu, Fernanda, tomo muita água, gente. Não pode esquecer de tomar água. É o principal pra desinchar, pra tirar a retenção de líquido de você. É muita água. Toma muita água. Água, 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 água. Pega um copão, deixa do seu lado. Eu sempre deixo um copo de água comigo, assim. Eu já acostumei. Toda hora eu tô lá, bebendo água, bebendo água. E vai no banheiro também, toda hora, né? E café. Pode tomar água, café e chás durante o jejum. Tudo sem açúcar. Porém, a dona Fernanda não consegue tomar sem açúcar. Então, eu tomei... Eu já tomo adoçante, gente. Eu não tomo açúcar. Eu já tomava adoçante. Então, o que que eu fiz? Eu continuei tomando meu café com adoçante, tá? Eu não sei se quebra o jejum isso. Eu não sei. Mas tá funcionando. Mas eu não consigo ficar sem o meu café doce. Eu tentei tomar o café sem doce, mas não desceu, gente. Não dá. E eu amo café. Sou viciada em café. Tá bom? Eu não sei se eu já falei tudo aqui, mas... Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu vou tentar fazer um... Eu vou anotando e vou tentando responder vocês, tá bom? Eu vou deixar agora as fotinhos e um videozinho de quando eu comecei pra dar um incentivo pra vocês. Gente, é... Vou te falar. Tenta. Tenta que consegue. Eu tô... As pessoas que me conhecem sabem como eu era difícil, gente. Eu era... Eu sou viciada. Eu sou ainda viciada em comida, mas eu dei uma maneirada. Eu amo uma cervejinha, eu amo uma carne gordurosa. Eu amo essas coisas, gente. Então, não é milagre. Não tem... Eu não tomei remédio nenhum pra isso. Eu só fiz o jejum mesmo e me ajudei na minha reeducação alimentar. Então, eu vou continuar. Eu quero... A minha meta é chegar nos 58, mais ou menos. E daí? 58, 60. Vamos ver, né? A minha meta é isso. E... Não é isso. Não tem milagre. Você tem que meter a cara e fazer mesmo. Não pode desistir. Você não vai emagrecer em... Em um dia. Fala... Cinco quilos em um dia. Não. Tenha paciência. Porque... Não é fácil você manter o foco, não. Viu? Principalmente nos vídeos do TPM, gente. Oh! Como é sofrido. Mas... Você consegue. É só você manter o foco e você pensar que você vai conseguir. E se você começar a perder o foco, vai nos vídeos lá. Que nem eu faço. Eu vou nos vídeos que eu gosto de ver. Eu vou no TikTok, eu vejo lá antes e depois do emagrecimento. Eu fico olhando um monte de gente pra poder me inspirar. Então, eu acabo falando assim. Não, gente. Eu não posso. Eu já perdi tudo isso. Por que que eu vou perder tudo que eu já fiz agora? Então, é isso. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você for fazer, cuidado, tá, gente? Eu não sou nutricionista. Eu só tô falando o que eu faço, tá bom? Então, eu não tô falando pra você fazer. Eu só tô falando o que eu faço. Como foi a minha experiência. Como está sendo a minha experiência, tá bom? Então, se você for fazer, toma muito cuidado. Se tiver... Se passar mal, para. Tá? É isso. Um beijo. Compartilha. Se inscreva no canal. E deixa os comentários aqui. E deixa os comentários.